Música Vereadores aprovaram por unanimidade projetos que reduzem impostos cobrados de vários setores da economia a partir do próximo ano. O prefeito foi à Câmara, acompanhou a votação e elogiou a ação dos vereadores. Na sessão do dia 30 de maio, os vereadores votaram e aprovaram por unanimidade quatro projetos do prefeito. Os projetos de lei complementar números 9, 10 e 11 estabelecem medidas de incentivo à retomada econômica pós-pandemia no município de Tupã, abrangendo inúmeras áreas da economia local. Para acompanhar a votação, prefeito e vice-prefeito estiveram na Câmara, conversando com os vereadores. Ao final da sessão, entrevistamos o prefeito, que falou sobre a importância dos projetos aprovados. Hoje tem uma votação muito importante. Nós lançamos há cerca de dez dias atrás, várias ações e pacotes para incentivar a economia da nossa cidade. São ações que a gente está trabalhando, porque muita gente chega e fala assim, ah, mas poxa, tem a questão da saúde. A questão da saúde nós estamos cuidando. Só que com essa retomada pós-pandemia, a gente tem que entender agora que nós temos que impulsionar a economia pós-pandemia. Pegamos setores importantes que estão em pleno desenvolvimento, principalmente ligado ao turismo, hotelaria, enfim, todo esse setor ligado ao turismo. Vai reduzir a partir do ano que vem, infelizmente não pode esse ano, porque nós estamos na execução do orçamento, então só pode a partir de janeiro, senão nós já teremos feito. A partir de janeiro, reduz todas as tarifas relacionadas a turismo de 5% para 2%. Vamos reduzir também, para todo o setor de tecnologia que nós temos na nossa cidade, vários prestadores de serviço, várias empresas, enfim, estamos reduzindo todas as tarifas de 5% para 2%. E além disso, estamos também isentando a taxa de fiscalização, que eu vi muitos salões de festas, bufês, setor da fotografia, que estavam falando da questão da taxa de fiscalização, que não funcionaram e que tiveram que pagar essa taxa. Então, nós estamos zerando a taxa de fiscalização no município de Itupã pelos próximos dois anos, para esse setor que ficou tão afetado. E o setor de fotografia também reduzindo o imposto de 5% para 2%. Por que nós não reduzimos mais? Porque não pode, a Constituição não permite. A Constituição fala que é de 2% a 5% a tarifa de ISS, imposto sobre serviço, que o município pode cobrar. Enfim, foi um pacote de incentivo e que a gente precisa dar parceria com a Câmara. Os vereadores realmente aprovando, tramitaram o processo correto, sem restringir nenhum prazo. E isso é importantíssimo para o desenvolvimento da nossa cidade. E os vereadores têm sido muito parceiros nesse aspecto. Eu realmente já pude ter, ao longo desse um ano e meio, com essa nova Câmara Municipal, tive audiência com todos os vereadores. E sempre que necessário, a gente sabe que às vezes num dia mesmo é corrido, mas a gente tenta marcar depois. Mas receber a todos e conversar, assim como a nossa sociedade, a nossa população. São projetos importantes. Os vereadores fizeram a tramitação em uma semana, passou pelas comissões e os vereadores aprovaram. A Câmara Municipal fazendo a sua parte, ajudando a economia do nosso município a voltar a ter movimento, a, mais uma vez, aumentar a arrecadação. A gente sabe que os setores econômicos são fundamentais para o desenvolvimento de um município. Medidas como essa ajudam e muito. A TV Câmara acompanhou a quarta edição do casamento comunitário. Acompanhe. O dia do tão sonhado sim chegou. O senhor é justiça e oficial esposa? Sim. Sim, sim. Muito bem. Sim, ela tem mais. Depois de cinco anos juntos, Diego e Joyce decidiram oficializar a união no casamento comunitário. Ela conta que o desejo de casar era antigo, mas que precisou esperar pelo pedido do companheiro. É muita felicidade, porque desde quando eu conheci o Diego, eu sempre falava que eu queria casar. E ele sempre falava, vamos esperar o momento certo, esperar o momento certo. E agora chegou. É muita felicidade, estou tremendo. Assim como eles, mais oito casais puderam se casar. Gleidson e Taliani estão juntos há quatro anos e com a celebração sem custos, concretizaram o sonho. É um prazer enorme estar casando, realizando um sonho e um sonho da minha esposa. Em Tupã, uma lei criada pelo vereador e primeiro secretário da mesa diretora, pastor Eliezer de Carvalho, inclui o dia do casamento comunitário no calendário oficial do município. A celebração acontece no último sábado do mês de maio. Muitos casais já vivem juntos há dois, três, quatro, dez, quinze, vinte anos. Já teve outras edições de casamento comunitário de pessoas que viviam há 40 anos juntos e não tinham ainda regularizado. E conseguiam regularizar através do casamento comunitário. Então, a gente fica feliz por poder ver as pessoas felizes. Nós podemos ver alegria no rosto dos noivos, das noivas, de poder estar realizando esse sonho que talvez poderia ser adiado. Como você mesmo disse, a pandemia, nós ficamos dois anos sem fazer nesse molde. Teve o casamento comunitário, mas não fizemos cerimônia por causa da pandemia. E nesse quarto agora, nós estamos conseguindo realizar, fazendo uma cerimônia. E eu tenho certeza que, com uma cerimônia, o casamento fica muito mais bonito, muito mais aconchegante. Então, eu só tenho que parabenizar e agradecer a todos os envolvidos para a realização de mais um casamento comunitário. O casamento comunitário é onde os casais têm a chance de regularizar a sua situação e de uma união estável, que já perdura agora com a documentação correta, que é necessária nos dias de hoje. Então, aqui, vendo aí os casais felizes para, nesse momento único na vida deles, regularizar a situação através desse casamento comunitário. Muitos desses casais já compartilham a vida e o lar, mas para que a união seja concretizada por lei, é necessária a oficialização do judiciário. O judiciário tem esse papel muito importante para que a ordem da lei seja cumprida, para procurarmos o bom harmonia social, o bom convívio. Então, a família, como base da sociedade brasileira, como a Constituição mesma diz, é essencial e ela se inicia com o matrimônio. A pandemia de Covid-19 impediu que o evento ocorresse nos dois últimos anos, mas com uma grande parceria entre o poder público e privado, a cerimônia retornou em 2022. Sem os parceiros, nós não seríamos condição de fazer. Sem a imprensa para divulgar, também é muito importante. E a TV Câmara, que está aqui, que é parceira nossa também. Então, a gente só quer agradecer ao prefeito Caio, que nos apoia e permite que tudo isso seja realizado. Pequenos gastos apenas, mas os grandes gastos de um casamento são todos feitos através de parceria, cerimonialista. Aqueles que participam fazem isso de coração. São inúmeros parceiros que nós temos, né? Decoração, a vestimenta, fotografia, cartório, enfim, o local. São muitos parceiros que fazem com que isso fique fácil de se realizar, né? Tanto para a prefeitura, secretaria, câmara municipal, enfim. Quando a gente trabalha em unidade, quando a gente junta as forças, as coisas acabam acontecendo de maneira mais fácil. Agora, uma nova fase começa na vida desses casais, que podem guardar na memória as recordações de uma sonhada cerimônia de casamento. O casamento comunitário foi criado por uma lei na Câmara Municipal, como nós vimos aí, do vereador pastor Eliezer. E a cada ano faz com que várias famílias acabem fazendo a união civil, documentando um casamento que muitas vezes já existe há algum tempo, já é reconhecido por toda a sociedade, mas precisa da legislação para que ele tenha essa validade civil. Lógico que existem direitos de quem já vive há algum tempo, né? Esses direitos são garantidos em lei, mas sempre a união civil documentada é o melhor caminho. Parabéns e parabéns por essa lei, né? Que já está há tanto tempo aí, fazendo os casamentos das famílias da nossa cidade. E assim, com essas notícias, encerramos essa edição do TV Câmara Informa. Lembramos a você, as sessões camaradas são transmitidas ao vivo todas as segundas-feiras, às oito da noite, pelo canal 34.3, que é sinal aberto, e também pela internet, no site da TV Câmara e pelas redes sociais. Até amanhã. Legenda Adriana Zanotto